Nosso convidado de hoje é o doutor Rafael Rigache. Imaginem vocês um médico que tem duas especialidades. Ele é ao mesmo tempo neurologista e nutrólogo. Que bom, Rafael, receber você hoje aqui. Eu queria começar a nossa entrevista, Rafael, lhe perguntando como é que surge em você esse gosto de ser médico. Eu sei que você é filho de um médico, que você tem um irmão médico, mas eu queria saber como é que surge em você esse gosto de se dedicar à medicina. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Bahia, e dizer para você que o início da medicina, para mim começou, na verdade, uma inspiração do meu pai. Meu pai era um médico que era uma pessoa muito realizada na profissão. Se você quer uma pessoa... Imagina uma pessoa que era muito feliz fazendo o que ele faz. Aquela pessoa que a vida dele é o trabalho, a medicina é a autorrealização. Esse era meu pai. Então, quando chegou lá na época do vestibular, na verdade, o que eu queria era ser feliz que nem meu pai, ser feliz que nem ele. Porque se ele era tão feliz com a profissão, eu também queria ser feliz com a profissão. Então, meu pai meio que... Na verdade, de uma certa maneira, ele também incentivou muito. Então, foi inspirado nele. Então, desde pequenininho, a gente... O interior do Brasil é diferente da capital. Londrina, há 45 anos atrás, você imagina, meu pai fazia a consulta e nós ficávamos na sala correndo, para lá, para cá. Às vezes, ele chamava para a gente ver alguma coisa durante o consultório. Aquela coisa mais informal, sabe como é que é? E isso foi... Eu e meu irmão fomos pegando gosto pela medicina. Então, foi assim que aconteceu, de uma maneira natural. Interessante, Rafael, porque o seu pai é uma referência, não é? Ele é uma referência tão importante que ele, na realidade, morreu lutando em plena Covid. Ele estava lá, na linha de frente. Quer dizer, eu acho que ele é para você, assim, uma espécie de um herói a vida inteira, não é, Rafael? Exatamente. Meu pai sempre dizia que o conhecimento, o ser tem que ser acompanhado do saber. Quer dizer, o conhecimento sem o ser não fazia muito sentido. Então, meu pai valorizava muito essa questão do ser. Ele, então, sempre dizia que, por exemplo, um sábio vive o tempo que tem que viver, não o maior tempo possível. Então, ele falava, ele sempre ensinava sobre a morte como algo muito natural. E se a gente parar para pensar, é verdade, todos vão morrer cedo ou mais tarde, né? E eu escolhi uma parte, a parte tanto neurológica, que tem muitas doenças neurodegenerativas, algumas, que são terríveis, no final das contas, ou a mesma nutrologia vinculada à questão do câncer, que as pessoas, pessoas comuns como eu e você morrem, morrem, e de repente. Então, assim, ninguém está livre dessas doenças. Podemos buscar melhorar, podemos buscar prevenir, mas a garantia 100% não existe, né? Então, meu pai sempre falou o seguinte, não importa viver 30, 40 anos, portanto, que os seus valores sejam lembrados. Porque é isso que fica. Ninguém lembra se um Michelangelo, um Rafael Sanzi morreu com 30, 40 anos. O que essas pessoas lembram da obra dele, do legado dele, do que ele simbolizava, né? Então, meu pai quis nessa, durante a pandemia, meu pai quis reforçar essa questão do valor. Não, eu sou médico, esse momento é um momento difícil, eu simplesmente, não vai ser nesse momento que eu vou fugir da minha profissão, né? E se tiver aquilo, eu vou. Meu pai estava plenamente consciente, né? E foi, e foi. E digo uma coisa, Baiar, não quero ser polêmico, mas, às vezes, não tem jeito. Quando você tem que falar algo, a gente fala coisas, muitas vezes, que não é um senso comum. E não importa, a gente tem que falar. Muitas vezes, morrer de Covid pode ser até algo muito bom se você pensar que muita gente vai morrer a partir de uma certa idade com doenças terríveis, que vai ficar 10, 20 anos acamado, criando escaras, não lembrando, conseguindo nem engolir a comida. Então, a morte, uma morte relativamente rápida, não é que seja algo desejável, ninguém está desejando isso, mas as pessoas não têm a noção como médicos como eu, que tratam doenças crônicas, degenerativas, do que é velhice para a grande maioria das pessoas o que vai acontecer no futuro. Eu tenho levantado a bola da questão da doença de Alzheimer, você sabe disso, porque, a partir dos 80 anos, aproximadamente, um terço, então, nós estamos em três aqui, tem o moderador e você, provavelmente, um terço terá doença de Alzheimer, e a doença de Alzheimer não tem cura ainda. E você sabe qual é o estágio avançado da doença de Alzheimer. Estou dando um exemplo de uma doença neurodegenerativa. Então, existem coisas que a gente tem que pensar de uma maneira mais profunda. Então, em relação à questão do meu pai, sim, meu pai, em vida, demonstrou os valores que ele acreditava, como outros também demonstraram. Você vê aí pessoas, se você observar na história Sócrates, por exemplo, vamos falar de nomes como Sócrates, ele teve a chance, em algum momento, na vida dele, na história, dele falar, não, eu estou errado, eu simplesmente vou negar aquilo que eu estou falando, que ele foi acusado de corromper os mais jovens, com as ideias dele, que ele mandava a pessoa refletir. E isso incomodou o status quo da época. Ele teve essa chance, e ele simplesmente não, eu não vou negar o que eu acredito, irei, mas irei com a consciência tranquila. Então, é isso. Rafael, você é uma pessoa estudiosa, você nunca parou de estudar, não é? Você está sempre se atualizando, você está sempre, na realidade, buscando novas informações. E aí você criou, na cidade do Rio de Janeiro, uma clínica, que é a Clínica Rigax, onde você consegue unir, na realidade, o trabalho de um neutrólogo e o trabalho de um neurologista. Você pode me falar um pouco da sua clínica, por favor? Então, o conceito, a base da Clínica Rigax é uma base que já nasceu lá há mais de 50 anos com o meu pai. Meu pai sempre defendeu o seguinte, que nós deveríamos olhar o organismo como um todo, de uma maneira global, essa parte de compartimentar o ser humano, intestino, cérebro, vamos falar, pulmão, músculo, compartimentar as pessoas em pequenas frações, muitas vezes, isso perdia a visão do todo. Então, meu pai era um médico que acreditava e pregava, fazia uma medicina voltada para o entendimento global do organismo. associado a isso, sempre buscando avanços dentro da medicina, mas desde que esses avanços não fossem avanços que fossem os efeitos colaterais pior do que o resultado. Então, sempre buscando modos mais, modo mais, digamos, fisiológico, natural. Então, buscando melhorar a questão do equilíbrio alimentar, das vitaminas, dos hormônios, do estresse. e quando sim, claro, não somos contra a alopatia, pelo contrário, como você mesmo falou, eu tenho duas especialidades médicas convencionais, mas a nossa, sempre buscando, a gente busca essa parte mais fisiológica, menos a medicamentosa. Quando não tem jeito, a gente utiliza remédio. Agora, a nutrologia começou por essa visão, por ter uma especialidade que conseguisse dar base, sustentação para um tratamento mais natural. Porque a nutrologia, basicamente, é uma especialidade médica. Assim como a neurologia, assim como a endocrinologia, assim como a gastroenterologia, é uma especialidade médica que visa, sim, buscar os tratamentos, basicamente, mais na prevenção, mais de uma maneira natural. Essa é a base da nutrologia. E a neurologia, isso toda a minha família, nós somos nutrólogos. Meu pai foi, meu irmão é. E a neurologia é uma área que eu observei, senti com mais afinidade, porque, na verdade, a neurologia é um dos grandes problemas que a humanidade vai ter nos próximos anos é com o cérebro, é com as doenças neurodegenerativas. E eu aceitei isso como um grande desafio de poder ajudar as pessoas nesse sentido. Rafael, você, na realidade, nos estudos que você fez, você, na realidade, estudou um pouco o uso medicinal da cannabis. E você tem mostrado como ela pode ter, sem dúvida alguma, um papel importante. Não é? Como é que foi esse seu estudo? Quer dizer, como é que você chega a essa conclusão? Certo. Bom, primeiramente, nós temos que observar uma coisa da Bahia. Veja bem, veja como o senso comum erra, e erra muito. Você sabe que a cannabis, o uso da planta como estudo medicinal foi proibida durante quase 100 anos em quase todos os países do mundo. Veja bem, nós não estamos falando da proibição do uso recreativo, que isso também é questionável, se deve proibir ou não, isso, mas veja bem, estava proibido a planta de ser estudada como uso medicinal durante quase um século. Você imagina isso? A maioria dos países. Entretanto, o que que acontece? Mães, começaram, uma, doutor Michelun, é um, em Israel, começou a estudar a evidência, porque ele observou que tinham relatos na história, na história, relatos de livros da medicina islâmica, livros da medicina da época da, lá, daquele Oriente Médio, de 500, 600 anos atrás, onde tinha um relato de um tratamento de uma criança com epilepsia, que parecia uma epilepsia, pelo relato, com o cannabis. Então, doutor Michelun, esse cientista, em Israel, começou a estudar. É porque, pessoa, criança, a epilepsia, principalmente em animais, depois, começou a fazer estudos em seres humanos. E observou que tinha uma eficácia. As mães, as mães das crianças que sofrem de epilepsia, porque, você imagina, você tem uma filha, um filho, que tem epilepsia todos os dias, dezenas de vezes. E, às vezes, os tratamentos convencionais não resolvem. Não resolvem. Então, elas começaram a fazer uma pressão para que liberasse o uso da cannabis medicinal. E, a partir de então, que o governo começou, os governos do mundo todo, afrouxar essa liberação, aí, sim, a cannabis, hoje, está sendo utilizada de várias maneiras. Primeiro, porque é um fitofarma. O que seria isso? Não é um remédio feito de maneira sintética. Você consegue retirar da planta mesmo o princípio ativo. Você tem mais de 100 tipos de substâncias, princípios ativos da plantinha. E a cannabis, a partir de então, descobriu-se que tem dentro do nosso organismo receptores normais que funcionam, que já existem endógenos, que a gente chama, para o receptor desses canabidioides, dessas substâncias do cannabis. Então, hoje, por exemplo, além da epilepsia, nós temos usado, em casos de dor refratária, ansiedade, às vezes, insônia, pacientes que têm dificuldade, anorexia, ou caquexia, por exemplo, queixa de, tem determinadas doenças, como na parte oncológica, não têm fome, a anorexia, uma falta de apetite, então a pessoa emagrece muito, pode ser usado também. Então, assim, tem sido usado autismo para agressividade. Então, assim, hoje, essas são algumas indicações para que podem ser utilizadas no canab, além da epilepsia, é claro. Dependendo, claro, não é uma panaceia. O canábis, ele é um arsenal a mais, mas ele não pode ser visto como tudo, porque existem outras opções, muitas vezes, antes disso. Entretanto, ele, muitas vezes, quando tudo, o resto não funciona, ele ajuda, ele pode ser, ele a solução. Por isso, depende muito de saber prescrever da maneira correta e saber as outras opções também. Me diz uma coisa, o fato de você ser de origem lipônica, ele faz um homem diferente? Lhe dá, na realidade, alguma sensação diferente na sua vida, no seu casamento, no seu dia a dia, no trabalho? Sim, é algo diferente, porque, na verdade, eu sou, geneticamente, meus avós, da parte da minha mãe, todas nasceram na Itália. Minha mãe nasceu no Brasil, mas meus avós, todos nasceram na Itália, e da parte de pai, todas as avós nasceram no Japão. Meu pai era o mais novo, nasceu no Brasil, mas o sangue, ou seja, o sangue, é 100%, 50% italiano, 50% de origem asiática, japonês. Então, é engraçado, porque você, eu não me encaixo no italiano, porque eu não sou, particularmente, eu não tenho o hábito italiano de beber muito, de, digamos assim, da farra, da festa. Entretanto, eu também não sou o japonês, digamos assim, que o japonês, ele é muito sistemático. Até sou, mas eu não me encaixo também dessa, dessa, dessa maneira. Então, eu também, como brasileiro, típico brasileiro, que gosta de um samba, eu até gosto de samba, mas de estar num bar, num boteco, do carnaval, eu aprecio, mas também não me encaixo muito bem nesse perfil. Eu diria que eu sou um cachorro vira-lata, que não encaixa em nenhuma raça, mas estou aqui. Rafael, me diga uma coisa, como é que nós devemos preservar a nossa saúde mental? Você que tem estudado muito isso, você, em última instância, você fala um pouco sobre essa preservação, a necessidade da gente, na realidade, desenvolver uma série de ações que permitam a nossa sobrevivência, não é? Como é que a gente preserva a nossa saúde mental? Certo. Existe uma... Vamos entender nossa saúde mental como algo que deve ser entendido de maneira global, porque envolve vários aspectos, e eu vou falar alguns dos aspectos agora. Quando as pessoas separam o físico do mental, é como se fosse a cabeça separar do corpo. Primeiro ponto é se nós não temos bons hábitos, se nosso corpo, nosso físico não está bem, não está na sua plenitude, também a parte mental vai ser afetada. Então, é importante, por exemplo, hábitos que a gente já sabe, atividade física, uma alimentação equilibrada, a parte, a gente sabe que a parte hormonal também é importante, também a parte de toxinas ambientais, a gente faz um estudo, e esse estudo de toxinas no corpo, dependendo do grau, pode afetar a nossa parte cognitiva, também tem a parte espiritual, porque nós temos uma, aí cada um tem sua crença, mas a parte de estar conectado, mesmo que a pessoa seja ateu, mas ela tem que estar sentindo que ela faz, que ela entende ela com algum sentido nessa vida, porque a partir do momento que você não encontra nenhum sentido, você cai no vazio, então mesmo que a pessoa seja ateu, não estou dizendo que a pessoa tem que agarrar uma religião, mas uma religião muitas vezes ajuda, ajuda você despertar um certo sentido, se você é um ateu, você, através do entendimento, da própria filosofia, antes as religiões, a filosofia, antes o cristianismo existia a filosofia, a filosofia era muito forte como forma da compreensão de si mesmo, também é uma possibilidade, então, além disso, como você se coloca em relação ao meio externo ao mundo, eu vejo, eu atendo muitos médicos, e muitas vezes os médicos, por exemplo, não botam limite no trabalho, não botam limite, então assim, a pessoa, simplesmente, como que a pessoa não tem uma vida prazerosa, como dizia Epicuro, também, que a gente tem que ter uma vida que a saborear os pequenos prazeres da vida também, não é só trabalho, então, esse equilíbrio, esse equilíbrio global da saúde, é uma maneira da gente buscar essa plenitude, essa saúde mental, claro que quando você tem uma doença, por exemplo, já está instalada uma depressão, já está instalada uma ansiedade generalizada que te paralisa, você tem que tratar, né, então, mas de uma maneira preventiva, nós temos que olhar o organismo como um todo e não isoladamente. Olha, foi um prazer entrevistar hoje o paranaense Rafael Rigache, médico, e que nos trouxe uma série de informações relações sobre vida, sobre luta, sobre solidariedade, mas sobretudo sobre encarar o mundo, não é? Que a gente tem que encarar o mundo com esse sorriso jovial que você tem o tempo inteiro, Rafael, esse sorriso que nos dá conforto, não é? Quando você fala, olha, a gente tem que, na realidade, ser o que a gente é, a gente tem que ter coragem de dizer o que a gente pensa, a gente tem que lutar um pouco por tudo, e isso, na realidade, eu acho que lhe dá um campo muito grande de trabalho, de atuação, e lhe coloca, na realidade, no mercado dos médicos como também uma referência. Eu gostaria, por gentileza, que você tecesse as suas considerações finais. Bom, a admiração é mútua, Boel, você que é uma pessoa agregadora das mais diversas áreas de conhecimento, isso é realmente, você agrega esses conhecimentos das pessoas ao seu redor, eu admiro muito você. Bom, eu queria dizer o seguinte, que nós estamos terminando essa pandemia, então, eu vou direcionar sobre essa questão. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, nós temos que olhar agora como tudo o que se passou e buscar olhar para frente. Tudo o que foi feito, as vacinas, já foram desenvolvidas, a maioria da população já tomou vacina, quem já teve covid, por mais que não se fala na televisão, ela está imunizada pelo menos um bom tempo, é o que mostra, e nós temos que começar a voltar a ter uma vida normal. Esse vírus não vai embora, por mais que as pessoas falam, ela não vai embora, só para ter uma ideia na história, a varíola foi uma única que foi erradicada, mas passaram quase 100 anos depois, e olha que é uma doença muito mais fácil de se detectar, porque as feridas são óbvias, então, historicamente, historicamente o covid não vai sair, ele vai continuar. E a vacina não, não previne a pessoa de transmitir a doença, a vacina, ela faz com que a pessoa evite o covid grave, mas não vai voltar a transmitir. Então, o dilema que nós temos hoje é de, com sabedoria e equilíbrio, voltar a uma vida normal. Quem tomou a vacina, por exemplo, quem já teve covid, nunca deixou de sair por medo de pegar uma gripe, correto? Nunca deixou de sair de casa para pegar uma gripe. Ah, não vou sair de casa porque eu vou pegar gripe. Após a vacina e após ter o covid, o covid se tornou uma gripe, uma doença respiratória comum. Então, não devemos mais ter essa, digamos, essa conduta de esperar, esperar, esperar mais um milagre. Porque o milagre já aconteceu, a vacina já foi desenvolvida, já a mortalidade está caindo e que, na verdade, morrer faz parte da vida e nós temos que morrer com sabedoria. Que Deus, que o universo dê a todos nós a consciência para quando nós formos, nós expressarmos valores nessa vida. Foi um prazer receber hoje o doutor Rafael Rigax. Você sabe, Rafael, você me fez lembrar um pouco da minha psicóloga, que ela diz que a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, que a gente tem que, na realidade, nos valorizar, pensar na gente, pensar na nossa saúde mental, na nossa prática física, na nossa alimentação e lutar por tudo aquilo que a gente quer. Lutar e ter coragem, não é? E a nossa entrevista hoje mostrou um Rafael Rigaxi corajoso, um Rafael Rigaxi estudioso, um Rafael Rigaxi que seguiu os passos do pai dele. Muito obrigado e até uma próxima entrevista. Obrigado, Baiá. Até breve. Tchau, Rafael. Obrigado, hein? De nada. Tchau, Rafael.